Hoje aqui no projeto eleições do portal Engie Plus nós vamos conversar com o candidato a deputado estadual pelo PSD, delegado Ulisses Gabriel. Delegado Ulisses Gabriel, sete minutos a partir de agora, qual a sua principal bandeira como candidato a deputado estadual? Nicola, minha grande bandeira é a segurança pública, mas antes eu gostaria de me apresentar para todas as pessoas que verão essa entrevista. Eu sou delegado de polícia, sou natural de Turvo, tenho 36 anos e nunca fui político. É a primeira eleição da qual eu participo, minha mãe é professora há 48 anos, meu pai foi caminhoneiro por 25 e hoje há 36 anos tenho uma pizzaria em Turvo, onde eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade e depois aos 12 comecei a tocar a cozinha da pizzaria. Passei no vestibular, com 22 anos eu me formei em direito e com 23 eu passei no concurso para delegado de polícia. Saí de Turvo, acabei parando em Orleans, que foi a terra onde eu conheci a minha esposa, a Thayne Librelato, e hoje nós temos uma filha que é o nosso maior tesouro, chamada Maria Eduarda. Em Santa Catarina eu comecei a constatar que os índices de violência aumentam 10% ao ano. Em Santa Catarina é mais fácil entrar com droga, arma, carros roubados, do que com uma perna de salame ou um pedaço de queijo, porque tem 73 barreiras sanitárias da SIDASC e não tem nenhuma barreira de segurança pública. Além disso, em Santa Catarina nós temos 5.800 indivíduos que têm mandado de prisão e estão nas ruas, porque não há vagas no sistema prisional. Esses indivíduos, aproximadamente 20 por município, porque são 295 municípios, causam um prejuízo à sociedade porque as pessoas estão presas em casa e os criminosos soltos pelas ruas. Nós temos que dar um choque na segurança pública e fazer com que a liberdade, que é uma garantia constitucional, possa ser devolvida à população. Então uma grande bandeira é a segurança pública, é o resgate de uma liberdade que nós sempre tivemos e hoje nós não temos mais. E aliada à questão da segurança pública, porque sem segurança nós não temos presente e sem educação e cultura nós não temos futuro, é importante que nós pensemos no investimento na educação. Eu sempre cito, se um médico fizesse uma cirurgia no século XIX, é bem provável que o paciente morresse. Se ele faz uma cirurgia hoje, é bem provável que ele vá sobreviver. Mas só que na segurança e na educação não aconteceu um desenvolvimento. Se faz segurança como se fazia no século XIX, se dá uma aula como se dava no século XIX. Então dois pontos importantíssimos da nossa sociedade, que são a segurança e educação, tem que receber um choque de investimentos porque não se faz milagre. É importante nós atuarmos nesses dois segmentos. E é claro que há muitas questões pontuais e em especial os privilégios dos políticos. Um deputado estadual, além do seu salário, ele tem direito ao auxílio-moradia de quase 4.300 reais. Tem direito a um vale alimentação de 1.500 reais. Tem direito de gastos ilimitados para tratar da sua saúde particular. E um político gastou 3 milhões e meio de reais para tratar sua saúde particular. Mas ainda nessa questão da segurança pública, a gente viu recentemente no Fantástico, na Rede Globo, falando que Santa Catarina tem a melhor segurança pública do Brasil, Jaraguá do Sul é um exemplo para o Brasil. Onde que a gente está errando? Sim, na verdade há uma segurança de qualidade. Mas os índices de 2014 a 2017 mostram que a criminalidade está aumentando. E os homicídios aumentaram aproximadamente 10% ao ano nesse período de tempo. Então nós precisamos focar na questão das fronteiras, ter um controle mais rígido das fronteiras, porque as organizações criminosas elas vivem do tráfico e por consequência elas trazem a droga e as armas que servem para, através do poder bélico, constranger os seus criminosos e tentar constranger a polícia. Então temos que focar nessas fronteiras. Depois criar uma diretoria estadual de combate ao crime organizado, porque a grande maioria dos crimes são praticados por organizações criminosas. E além disso, temos que não só prender os autores dos crimes de homicídio, mas identificar os mandantes, que vêm de regra são da organização criminosa. E atuarmos também fortemente no combate ao tráfico, porque enfraquecendo o tráfico sim, enfraquece a organização criminosa. E atuarmos também numa situação dos crimes patrimoniais, porque hoje esses organismos criminosos estão focando em furtos e roubos para arrecadar grandes fortunas e comprarem mais armas e drogas para fins de financiamento da organização. O Sul trouxe recentemente o Saer para cá, nós temos um helicóptero, tivemos muitos problemas com segurança pública nos últimos três, quatro anos atrás. O que ainda falta para a região de Criciúma, para o Sul, na área de segurança pública? É efetivo de PM, é efetivo de polícia civil, que o senhor conhece também? Eu atuo aproximadamente 12 anos na área de segurança pública e desde 2000 eu já tenho um relacionamento com o Poder Judiciário, porque comecei como voluntário lá no Fórum de Turvo. O grande problema que se deve levar em consideração é a falta de investimento tecnológico, porque é necessário investimento tecnológico para tornar mais eficiente e aplicar mecanismos de gestão privada na gestão pública da segurança pública e focar-os no efetivo. Hoje nós sabemos que uma grande parte da polícia está em serviços burocráticos. Nós temos que fazer essa inversão, colocar os policiais para atuar nas ruas, em especial a polícia militar, fazendo o preventivo. E a polícia civil focada não no serviço burocrático, mas também no serviço de repressão ao crime. E precisamos aumentar o efetivo. Mas para aumentar o efetivo, temos que diminuir cargos comissionados do Estado. Com a diminuição de cargos comissionados, nós conseguimos nomear mais policiais sem onerar a Folha. E além do que é possível nós fazermos uma gestão integrada entre as polícias, que tem que ocorrer a integração através de um sistema de meritocracia e remuneração por serviço prestado ou por diminuição da criminalidade, para que ambas trabalhem como se fosse um programa de participação em resultado e aí trabalhem em conjunto, em parceria também com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Mas nós temos que atuar com muita dureza contra o crime. Porque sem segurança, eu e qualquer pessoa que vê essa entrevista não tem presente. Agora, sem educação e cultura, nós não temos futuro. Candidato, nós temos mais 30 segundos para você conversar com os nossos internautas. Muito obrigado a todos os internautas. Eu peço seu voto. Pesquise sobre a minha vida. Se tiver alguma coisa errada, não vote em mim. Agora, se você entender que tem coisas boas, vote em mim e me ajude nessa eleição.